Olá, boa tarde. Já estamos no ar com o governo agora. Micro e pequenos empresários do Simples Nacional que não acertaram as contas com a Receita Federal em 2019 estão fora do regime. São quase 740 mil pequenos negócios com alguma pendência. Veja agora como regularizar a situação e voltar a fazer parte do Simples Nacional. Quem não quitou os débitos já está excluído do Simples Nacional, que é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos para micro e pequenas empresas. Agora, para regularizar a situação, o contribuinte não precisa procurar pessoalmente a Receita Federal. Todo o processo deve ser feito pela internet até o final de janeiro. O pagamento dos débitos pode ser à vista ou parcelado. Para esses contribuintes que não regularizaram e foram excluídos do Simples Nacional, a opção é regularizar ainda em janeiro todos os seus débitos, para que possam, dentro do mês de janeiro, fazer o termo de opção para retornar para o Simples Nacional ainda em 2020. Quase 740 mil micro e pequenas empresas optantes pelo Simples Nacional foram notificadas pela Receita Federal por não cumprirem com suas obrigações tributárias. Juntos, esses contribuintes respondem por uma dívida de quase 22 bilhões de reais. Esta micro empresária vai entrar o ano tranquila, quitou todas as pendências e continuará a usufruir das vantagens do Simples Nacional. É muito importante até porque para a gente manter as nossas contas em dias e ter os nossos tributos em dias. Começou a valer hoje um sistema que vai permitir a aposentados e pensionistas não receberem mais ligações indesejadas com ofertas de crédito consignado. A repórter Luciana Colares de Holanda tem as informações para a gente. O chamado Não Perturbe dos Bancos é uma plataforma que permite bloquear ligações telefônicas com ofertas de empréstimo consignado. Aposentados e pensionistas, principal alvo dessas empresas que quiserem evitar ligações e mensagens indesejadas, podem entrar no site nãomeperturbe.com.br, fazer o cadastro, inserindo todos os números de telefone fixo ou móvel e o bloqueio passa a valer 30 dias após esse procedimento. A ferramenta é resultado de um acordo fechado entre o INSS, a FEBRABAN e a Secretaria Nacional do Consumidor e reúne cerca de 30 instituições financeiras responsáveis por 98% do crédito consignado oferecido no país. De Brasília, Luciana Colares de Holanda para o Governo Agora. E a gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá. Tchau.